O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva visitou esta manhã as instalações da Plataforma das ONGs em Aixada de São Filipe e a Clínica Social Nossaúde em Aixada Grande Frente. A visita acontece no quadro do programa Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social, criado pelo Governo. O programa MAIS, Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social, é um compromisso que o Governo quer que seja forte, que permita com que as associações e organizações da sociedade civil, as ONGs, sejam intervenientes ativos, porque, segundo o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, somente o Estado não será suficiente. O projeto está agora na fase de concretização, através de protocolos com a Plataforma das ONGs, que, por sua vez, irá trabalhar com cada um dos seus associados na definição de mecanismos de implementação. O programa visa eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até a final da legislatura. Nós entendemos que só o Estado não é suficiente, só a administração não é suficiente. É preciso termos boas parcerias, igrejas, organizações da sociedade civil. Em segundo lugar, aquilo que estas organizações já fazem, dão provas de que podem potenciar ainda mais, focalizados no objetivo comum, que é eliminar a pobreza extrema e reduzirmos a pobreza absoluta e criarmos oportunidades de ascensão social e económica das famílias. Atuando em diversos níveis, desde a educação, a formação, a habitação, acesso à saúde, acesso a cuidados, acesso a rendimentos, para que possamos atingir os objetivos. Eu estou convencido que esta dinâmica é criada, depois com instrumentos adequados, com previsibilidade, estabilidade nas relações e com recursos alocados, poderemos atingir os objetivos que pretendemos. O Programa Mais chega em boa hora e num momento crucial em que as organizações da sociedade civil enfrentam problemas de sustentabilidade, diz Jacinto Santos. O Programa Mais, que é um programa público, é uma oportunidade para as organizações da sociedade civil organizada darem a sua contribuição na efetivação de uma parte substancial deste programa. As organizações da sociedade civil estão fortemente implantadas nas áreas sociais, em vários domínios, na saúde, na proteção da infância, a problemática da inclusão das mulheres, da deficiência, no financiamento de atividades produtivas, através das instituições de microfinanças. O primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, esteve acompanhado pelo ministro do Estado, da Família e da Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, e da ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Filomena Gonçalves. Este é o maior design.